É, eu não queria vir aqui pronunciar sobre isso, mas é um tipo de coisa que tá me incomodando e tá prejudicando a minha carreira, então vamos lá. E vou estar explicando pra vocês aqui como surgiu o Parado no Bailão, como foi a gravação, como foi feita a música, como foi feito o clipe, e vocês aí tiram suas próprias conclusões, deixou? O meu empresário, por algum motivo, ele quis trazer o guri pra Belo Horizonte pra poder vender algumas datas dele, tanto que ele fez até duas turnês aqui com ele em Belo Horizonte, entendeu? E nisso, os empresários se alinharam lá e decidiram que a gente tinha que fazer uma música pra poder, pro guri poder ficar mais forte aqui em Minas, porque eu tinha um público muito forte aqui, assim como eu, ficar forte onde o guri tinha público, entendeu? E também pra poder trabalhar a imagem dele, pra poder ficar mais forte e poder vender as datas de verdade. E nisso meu empresário trouxe, a gente foi pro estúdio, eu não tinha a sabedoria que ia fazer uma música com ele, entendeu? E a gente fez essa música, Parado no Bailão. Realmente o guri tinha a música pronta, tipo assim, pronta, entre aspas, o refrão é do guri, o refrão Parado no Bailão é dele. Ele tinha uma música que era uma música explícita, falava de droga, falava de dessas coisas assim, entendeu? Então, eu praticamente lapidei a música. Essa é a minha história e eu tenho pessoas que estavam lá com a gente, lapidei a música, fiz uma parada aqui. Quem me acompanha sabe que todas as minhas músicas têm um refrão dançante, que eu sempre quebro o ritmo da música. Vou dar um exemplo, o Popozão no Chão é a parte minha, é tipo, quase tudo. O guri fez Parado no Bailão e fez parte do Tô Decidi, não é à toa que eu me enxerguei no Mandela, entende? Então o resto foi minha ideia, não queria estar aqui falando isso, isso não vem ao caso. É porque ele está lá conversando lá no Instagram dele e está causando uma polêmica que não vai ser bom. Enfim, a composição da música Parado no Bailão, então, é minha e do guri, entendeu? Se ele está incomodado por isso, ele tem que fazer um vídeo xingando o empresário dele, porque o meu empresário é um empresário de verdade, ele é competente. Então, eu não tenho culpa de nada, eu não tenho nada a ver com isso. De nada, eu não tenho nada a ver com isso, eu fiz o meu trabalho e pronto. E galera, quem produziu a música foi o Delano aqui de BH, o Swat, quem fez o videoclipe foi a The Gangue Produtora. O canal que foi postado foi o nosso canal e as plataformas que foram divulgadas, as músicas foram das nossas plataformas. E tanto que eles escutaram a produção da música e não acharam legal a música, entendeu? Mas galera, isso não veio ao caso, eu nunca quis me posicionar sobre isso, nunca fiz isso. E o guri, ele vem fazendo isso já tem um bom tempo, só que estou um pouco culpado, né? E ele sempre se posicionando, como isso não vem ao caso para mim, né? Mas tem hora que tudo tem o seu limite, né? Tem fãs dele que vêm aqui no Instagram, vêm atacando, comentando o que eles acham, que sabem. Mas é isso, né? Então, eu vim me posicionar justamente para explicar para vocês, para os meus fãs, o que aconteceu. Então, daqui para frente, vocês prestem mais atenção, por favor. Porque muita coisa aconteceu para chegar a esse ponto. E a música, galera, quando foi lançada, ela explodiu no Brasil inteiro, graças a Deus, né? Muito graças a Deus, obrigado a Deus. E o meu escritório, né? Ele trabalha muito em cima de mim, o meu escritório, não eu. Então, depois disso, eles conseguiram fechar rádios e conseguiram valorizar o meu cachê. Conseguiram fazer muitos tipos de coisa, entendeu? E o meu escritório, família, ele corre atrás de marketing, de televisão, de rádio, de muitas coisas. E, independente se a música é de duas pessoas, a gente não é dupla, a gente tem carreiras independentes, entende? E eu e o MC Guri não somos uma dupla. Eu sou o L. Da Vinci e ele é o Guri. E, independente disso, cada um tem o seu escritório, cada um trabalha de uma forma, entendeu? E hoje, tudo que a gente faz, programas de televisão, rádio, etc., a gente tem uma boa assessoria. E se eles estão se mordendo por isso, deve ser porque eles não estão sabendo aproveitar o sucesso da música. A gente tem vários exemplos aí, família, como Felipe Araújo e Ferrugem Atrasadinha, a música dos dois. Mas cada um aproveita do jeito que pode, né? Os dois não fazem shows juntos, né? Os dois não ficam se marcando nas coisas. Pois a gente não vê postagem dos dois, a gente não vê essas coisas assim, né? Porque depois que a música estoura numa parceria, o trabalho que faz destacar as coisas são o que está por trás da gente, que é a empresa, a assessoria e etc. E quando o Guri veio pra cá gravar a música, isso não vem ao caso, mas quando ele veio pra cá, ele tinha acabado de perder o Instagram dele. E a gente marcou em várias paradas, ajudou a tentar subir o Instagram dele. E a gente fez de coração, e a gente registrou a música, fez um cronograma, né? Se a música fosse só dele, como ele tá falando aí, eu não ia ter a minha parte lá na composição. Vocês acham certo isso? Tanto que recentemente a gente teve um problema na obra. Vou tentar pegar pra vocês aqui, quando aparecem no programa, falam que tem outros compositores, né? Que eu nem sei quem é. Tem um empresário dele que falava que era o compositor, mas eu nunca nem vi isso. Quem fez a composição foi eu e ele. Entendeu? Então, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Tem um tal de yaka-laka, não sei o que é. Então, eles tentaram sacanear com a gente, e a gente tem um certo com eles. Então, isso, amigos, meus fãs, todos os mundos que estão assistindo aí. Eles sacanearam com a gente, né? Que nem na composição da obra eles tinham me colocado. E é uma música que eu também não tenho composição. E igual vocês aí, que estão assistindo a primeira história, né? Se realmente eu fosse o errado da história, vocês acham que Deus tinha me colocado pra fazer o sucesso, pra apreciar as coisas pra mim? Na minha fé que eu tenho com ele, ele dá as coisas pra quem merece de mim. E quem vem de fora aí, que tá falando essas coisas aí, que tá se pronunciando, tentando defender o guri, que vocês façam o que quiserem aí, né? Cada um vê o seu lado, o bom da história. Mas a minha fé é toda em Deus, e ele sabe o que ele faz, entendeu? Eu não ia me posicionar sobre isso. Nunca achei isso necessário, nunca quis fazer isso. Mas tem hora que as coisas começam a atrapalhar a gente, e a gente fica mal consigo mesmo, né? E querendo ou não, ele fez SBT, ele fez MTV, ele fez vários outros programas. E eu nunca me posicionei sobre isso. Até porque, não tem nenhum problema mais com o sucesso, quanto pra mim, quanto pra ele. E a gente tem que saber aproveitar cada um por si. Família, não somos nós que batemos na porta das emissoras, não somos nós que ligamos neles. Então não somos nós que fazemos nada. E principalmente a mim, né? Não sou eu que faço nada. Eu só recebo a notícia, às vezes eu nem sei que tenho agenda. Vou lá e compro o meu dever, o meu trabalho, né? Que eu tenho que fazer, e é isso. E eu vou fly, eu vou fly, eu vou fly.